Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar de anéis? Sim, anéis! Anéis são aquelas coisas que ficam quando os dedos vão embora, de acordo com o ditado popular, né? Vão se os dedos ficam os anéis. Ah, um já tá caindo, já tá querendo ir embora. Vou contar a historinha dos meus anéis pra vocês. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Kelzinha, quando tinha 11 anos, ganhou esse anelzinho. Olha o tamanhinho dele, gente. Que coisinha minúscula. Ele não entra mais no meu dedo. Só nesse aqui, mas se chegar até o final ele vai ficar agarrado. É por conta dessas coisinhas que Kelzinha tem nome de dona de museu. Eu ganhei esse anelzinho da minha avó. Nós estávamos saindo para uma festinha e ela me deu esse anel. Depois, Kelzinha ganhou esse. Esse aqui tá até faltando um pedacinho. Não está mais em uso, mas Kelzinha aguarda por recordação. Por isso que Kelzinha tem museu. Esse também eu ganhei da minha avó. É um R, do meu nome. Primeiro eu ganhei esse, um R pequeno. Aí depois que eu cresci, né? Ganhei o R grande. Depois que os meus dedinhos engrossaram, ganhei um R grande. E fui ganhando os anéis. Eu ganhei de titia. Esse aqui eu achei na rua. Essa aliança, mas é prata também. Achei na rua, mas não tinha ninguém perto. Porque se tivesse, com certeza eu entregaria para o dono. Porque a gente tem que ficar somente com o que é nosso, não dos outros. E esse aqui eu comprei. Eu tenho outro também, que tem umas pedrinhas. Que a minha avó me deu, mas ele não está escurecido. Pois bem, não sei se vocês já perceberam. Mas os anéis de prata, eles ficam escurecidos. Eu estou com o freste ligado, então vai parecer que não está escurecido. Mas está e muito. Antigamente, a minha avó pegava creme dental, colocava numa leiteirinha própria, né? Uma leiteirinha pequenininha, que ela não usava para outra coisa. Era só para ferver água, para jogar água em ralo, para ferver prata. Ela pegava um pouquinho de pasta de dente, colocava assim sobre os anéis, anéis, pulseira, brinco, cordão, enfim. Tudo que ela tivesse de prata, botava assim por cima, jogava na leiteirinha, colocava assim uns dois dedinhos de água, ou três. E fervia. E aquilo ficava lá fervendo, a pasta de dente derretia, ficava branca. E a prataria ficava nova. Ainda bem que eu tapei o buraco da pia, quase que foi. A prataria ficava nova de novo. Mas o que acontecia? A gente gastava gás, a gente respirava pasta de dente. Os nossos olhos ardiam, porque a gente ficava fervendo a prata e olhando para dentro da leiteira. E subia aquele ventinho, aquele vento quente de pasta de dente e não era nada agradável. Então, o Kelzinho arrumou uma solução melhor. Simples assim, ó. Vou pegar aqui um bem pretinho. Vamos aqui, ó. O R da Kelzinho. Eu vou tentar desligar o flash aqui para ver se dá certo. Então, peraí. Estou filmando sem flash, para vocês verem que ele não está clarinho. Vou pegar aqui o meu sorriso. Fazendo propaganda gratuita. Começo a fazer assim, gente. Coloco o meu dedinho aqui, ó. E vou esfregando. Esfregando. E conforme a gente vai esfregando, o que acontece? Vai ficando cinza. Esfrega, esfrega, esfrega. Por dentro. Olha o meu dedo como está cinza. Eu esfrego até o creme dental quase desaparecer. E ele fica melequento. Ele fica grudento. Mas dá certo, tá? Vou pausar aqui para poder lavar esse anel. Deu para ver a diferença, gente? Olha por dentro. Ele estava bem escuro. Olha como está brilhando. E eu não estou com o flash ligado, só a lâmpada do teto mesmo. Agora eu vou fazer em outro anel. Vamos ver. Vamos fazer no R grande. Ó. O R grande não está brilhoso. Está escurecido aqui atrás. Agora eu vou usar o creme dental dentil. Não sei. Não conheço. Minha mãe que trouxe. Vamos lá. Vamos ver se ele é eficaz para limpar as joias da Kelsinha. Mesma coisa. O sorriso foi bem eficaz. Mas se o dentil estiver o mesmo, o abrazio, vai ficar clarinho também. Ih, gente. Eu acho que o dentil é bom, hein? Você, garota, propaganda do dentil, hein? Já pensaram? Eu não sei os dentes, porque eu ainda não usei o dentil. Mas o anel aqui está ficando bem brilhoso. Está limpando mesmo. O dentil, olha, ele só não fica grudado igual o colinos. O sorriso. Não sei se vocês sabem, mas antigamente o sorriso chamava-se colinos. E era horrível. E era aquele creme dental que você escovava os dentes, ia à lua e voltava de tanta ardência. Eu sofria com o creme dental colinos. Eu tinha que escovar os dentes com colinos mesmo, porque eu comia o creme dental da Turma da Mônica, que era uma delícia. Então, fazer o quê, né? Se eu não fosse boca nervosa, eu usaria o creme da Turma da Mônica. Mas eu preferia comer, né? Gente, olha, o dentil foi melhor do que o... Olha, o dedo ficou cinza. Ficou melhor do que o sorriso. Eu vou lavar agora. Voltando aqui. Olha, gente, que maravilha. Esse anel aqui já não cabe muito no meu dedo, não. Que eu ganhei ele quando eu era adolescente. É um R de todo tamanho, né, gente? Olha. Um R para ninguém votar defeito. E eu e meus vídeos malucos. Eu gostei do dentil, hein? Sorriso, pode ficar ali. Agora vamos usar o dentil. Eu vou esfregar todos esses anéis. O meu anel de Jesus, ó. Ele não está brilhoso. Já esfreguei aqui os anéis. E esqueci de falar uma coisa muito importante para vocês, ó. No caso do meu anel que está escrito Jesus, vocês podem ver que ele é vazadinho. Então, quando o anel assim é vazadinho, que nem esse aqui que está escrito Jesus, esse outro aqui que a minha tia me deu. O que é legal fazer? Pegar a escovinha velha. Essa escovinha aqui é a escovinha que eu uso para limpar anéis. Eu tenho a escovinha das Barbies, que está escrito Barbie. Agora eu vou enxaguar. Gente, dá para ver a diferença, né? Olha. Totalmente brilhosos. Gente, tem que ser anéis, brincos, cordões, pulseiras, gargantilhas, pingentes de prata. Prateado, não. Olhem só. Isso aqui é prateado. Parece prata, não é? Mas não é prata. Muito parecido com prata, mas não é prata. Eu sei que ele não é prata. Eu passei aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, ele ficou da cor de bronze. Ele não estava dessa cor. Eu já passei o creme dental, intencionalmente, para mostrar para vocês que ele não pode receber pasta de dente, porque a pasta de dente tem um abrasivo. Essa parte aqui ainda está prateadinha. Eu vou colocar o colino, o sorriso, que é mais forte, nessa parte aqui. E vou esfregar. Vocês vão ver que ele vai começar a ficar vermelho na hora. Ele vai mudando a cor. Ele vai tirando o prateado todo. Dá para ver que ele começou a ficar meio avermelhadinho? Porque isso aqui é um material avermelhado com banho de prata. Não é prata. Ele é prateado. Então, gente, não passem pasta de dente em bijuterias, tá? Em prateados. Não passem, porque vai estragar e depois vocês vão me xingar e eu não tenho nada com isso. Que eu estou avisando. Não pode passar. Está vendo? Ficou vermelhinho, bem avermelhadinho. Então, já sabem. Pasta de dente só em prata. Prateado, não. Espero ter ajudado. Não sei se algum de vocês já sabiam dessa dica, né? Clareamento de anéis ou ceras de prata. A minha avó, como eu falei anteriormente, ela fazia isso, mas ela fervia, né? E também não era uma coisa agradável a gente ficar sentindo cheiro de pasta de dente. Ardia os olhos. Porque a gente tinha que ficar olhando. Que quando a pasta de dente começava a ferver, ficava aquela espuminha. E aquela espuminha ficava cinza. Igual aquele cinza que ficou aqui nos meus dedos quando eu estava esfregando o anel. E por que a gente tinha que ficar com o rosto assim, olhando dentro da panelinha, no bulezinho dela? Porque do nada aquilo subia igual leite. Então, a gente tinha que ficar olhando. Quando ele começasse a subir, a gente desligava o fogo, que era o ponto da prata estar perfeita. E agora não precisa mais disso, né? É só eu passar o dedo aqui na pasta de dente, esfregar e fica tudo clarinho. Muito obrigada pela visualização, beijinhos e até o próximo vídeo.